Oi gente, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, graças ao bom Deus, hoje é domingão, esse dia está maravilhoso, gente, que dia lindo, que Deus preparou para mim, para todos nós, né? É, agora são oito e meia, e estou indo caminhar, fazer minha caminhada do dia, que seja um dia abençoado, já deixa aí já seu like, já se curta, compartilha o vídeo com aquela pessoa que você acha que vai gostar, tá? Aqui eu mostro um pouco da minha realidade aqui no Japão, da minha vida, e faço com muito amor, carinho, e espero que vocês estejam gostando, é tudo simples, nada, né? É o que eu vivo no meu dia a dia, agora estou indo lá no parque, e vou fazer minha caminhada, e depois vou tomar café em alguma cafeteria por aqui, mas eu vou gravar tudo isso, claro, para vocês, tá bom, gente? E é isso, bora acompanhar o vlog aí de hoje. E é isso, bora acompanhar o vlog. Ó, gente, acabei de passar um cafezinho aqui para mim. Hum, mas eu tenho tempo já, esses dias, não tenho tomado café, né? Mais chá. E vou dar uma arrumadinha agora, tu já tomei um banho, e vou ter que ir na farmácia, e vou na cafeteria também, né? Tomar um cafezinho, uma coisa assim... Apesar que nessa cafeteria que eu vou, gente, assim, é muito boa a cafeteria de lá, sabe? As coisas, assim, vêm bastante, sabe? Mas eu não quero comer muito, né? Então eu vou ver que tem lá uma coisinha, um pãozinho, assim, sabe? Diferente. E tô contente de tomar aqueles cafés, tipo caputino, sabe? Bem cremosinho. E acho que lá deve ter. Vou terminar de tomar esse meu cafezinho por aqui, ó. E bora pra lá. Bom, gente, agora já estou pronta, né? Vou ver o cabelo. Ó, um pouquinho básico. E é isso. Dá uma ajeitada na cara, né? E vou lá tomar meu cafezinho, gente. Ah, espero que tenha aquele café cremoso que eu amo. E eu mostro pra vocês lá. E tá um sol, gente. Mas o dia tá um dia tão... Mas eu não vou reclamar. Tá um dia tão bonito. Mas daqui até lá, uma caminhada de uns 10 minutos. Tô aqui na farmácia, ó. Já peguei algumas coisinhas. Aqui é a parte de gente, ó. Aqui. Tipo capucinha. Tem a parte dos congelados também aqui na farmácia. Nossa. Que abo. Que abo congelado. Pronto. Isso aqui é a parte de vitaminas, ó. Vitamina D. Múltiplos de vitaminas. Eu vou levar hoje vitamina B. Isso aqui. Aqui. Tem esse aqui, né? Complexo de vitamina. Deixa eu levar esse. Esse aqui. Aí tem vários. Múltiplos de vitamina. Aí eu vou levar esse aqui, né? Que é bom a vitamina B. É a parte de colágeno. Aqui. Isso aqui é pra dar energia, né? Vitamina B. Tá cheio de colágenos. Tô procurando remédio pra... O meio tá doendo ainda. Gases, o que você acha? Tem remédio natural também, ó. Ah, tem aqui também, ó. Vitamina. Esse aqui é a parte das promoções, ó. Essa etiquetinha aqui, ó. Tá na promoção. Aí fica essa parte aqui. Pra eles não desperdiçar, né? Não jogar fora, eles fazem isso. Essa parte de um moti, um neguíro. Aqui é a parte dos pães. Pé de pães, ó. Olha isso. Vão com ovo e salada. A massa vende, ó. Verdura, tomate, cereja. Vou levar um. Abacate, tem fruta também. Não levam muito, gente. Não estraga. Cobô. Abacate. Abacate verde. Abacate doce. Também vende carne. Porque aqui não tem açougue. Ó. Essas tirinhas de porco. Olha esse aqui. Interessante. Trezentão. Cranho e batata. Campeiros aqui do Japão, né? Os molhos. Aqui, ó. Vou pôr na carne. Aqui é sosso, né? Extrato de tomate. Maionese. A melhor é essa daqui, gente, ó. Pro menininho. É a melhor. É a melhor. Preço do óleo. Aqui tá mais barato. Duzentos e noventa e oito. Esse é o canola e de oliva. Esse também, queijo ralado, né? Esse molho aqui eu não gosto. Tem esses também. Aqui, ó. Tem esse também. Pra fazer o pão, ó. Faz tempo que eu não faço pão em casa. Ó. Mas dá preguiça. Muito trabalho. A parte das bolachas, das besteirinhas, né? Ó. Variedade de bolacha. Essa é bem antiga, essa bolacha. Ela é tipo manteigada, só... É gostosa também. Essa daqui também é gostosa. Ela é manteigada, ó. Tem esses aqui, os cookies, né? Ó. Também é gostosinha essa. Pra essa salgada, ó. Aumentou o preço, ó. Vou levar uma dessa. Essa também, ó. De batatas fritas, né? Pipoca. Isso daqui é doce, ó. Pipoca doce. As batatas. Os japoneses gostam de batata, hein? Ficou teto, né? As crianças são assim, ó. E não é barato não, hein? Ó. Isso aqui é tudo na parte de criança. Tem papinhas. Ó. Papinha pra criança é assim. Sopinha, ó. Essa parte aqui é tudo pra criança. Parte de verduras, ó. Vegetais. Parte de bacon. Aqui tem o menu, né? Aí, deixa eu ver, ela já me deu uma água. E um paninho pra mudar a mão. Aí eu escolhi o que eu quero. Ó, tem aqui, ó. A parte de cafés. Tem os lanches também, ó. Esse lanche é gostoso. Esse também é gostoso. Esse aqui é uma delícia também. Aqui. Parte de macarrão também tem. Aqui é a parte de criança, ó. Tem bolo também. Enfim, eu vou escolher aqui e já volto. Café. Café. Linduinho. Agora eu vou esperar a chinoa lancha. E é isso. Olha aqui. Tudo isso. A gente tá bem pouquinho. Ai, como é que eu vou conseguir comer isso? E é isso. Bora tomar café. Três pães, ó. Olha o pão que é. E tem repouro. É gostoso. Mas é muito. E o cafezinho, né? É essa aqui, ó. Comedas Koff. Essa daqui. Bem bonitinha, contigante. Agora bora pra casa, né? Eu mostro pra vocês o que eu comprei lá na farmácia. E é isso, gente. Olha os carros. Olha os carros aqui. A cordeira de frente. Olha o dia como está bonito. Agora uma caminhadinha, né? Depois de um lanche desse. Nossa. É grande. Ali compensa. Porque você pede um lanche. Acho que é um lanchinho. Acho um grande. Melhor vim aí do que no McDonald's. A boda aqui deles, ó. Olha, gente. Que bonita esse verde. Olha que dia lindo. Aqui também, ó. Mais um Buda. Um Buda aí. Vou cortar o caminho. Vou por esse caminho aqui, ó. Olha que bonito. Tá reformando essa casa. E é isso, gente. Bora fazer essa caminhadinha, né? O sol tá quente. Ele tá ardido. Mas tá bom. Obrigada, senhor. Esse domingo é maravilhoso. Obrigada, senhor. Olha, o pessoal jogou água aqui, ó. No meio da rua. É difícil ver isso, viu, gente? Mas às vezes acontece, né? Nossa, tô bem satisfeita. Já foi meu almoço, né? Eu gosto de ir lá porque você come bastante. Pagando um pouco. Não é caro, não? E é isso. Tem que pode falar. É isso, né, gente? Muito repetitivo. Não é caro, não é caro, não é caro, não é caro. Gente, já cheguei aqui em casa. Uma caminhadinha. Cheguei aqui, sentei, né? E vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei na farmácia. Não foi muita coisa, mas o que, assim, estava faltando. Uma coisinha ou outra. Ou uma coisa que eu queria comprar. Porque, na verdade, ontem... Ontem eu fui no mercado, né? Eu já comprei fruta da semana. Já comprei... Mistura ainda tem, né? Então eu comprei alguma coisinha ou outra. Eu fui aqui mesmo. Eu estava lotado lá. Por isso que eu nem gravei nada. Mas eu comprei kaki. Fruta da semana eu comprei kaki. Banana. Ah, e pêra. Comprei kaki, banana e pêra, né? E comprei algumas coisinhas também, assim, de mistura. Uma coisinha ou outra. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na farmácia. É, vou começar por aqui, ó. Eu comprei esse creme de tratamento pro cabelo, né? Pra fazer a hidratação no cabelo. Eu gosto dessa marca. Comprei essa vitamina B que eu mostrei pra vocês. Começar a tomar ela. Vem em 60 cápsulas. Esse sabonete, pra tomar banho, da Biore. Ele é bem cheirosinho, sabe? Assim, bem suave. Eu gosto desse amaciante de roupa. Ele não é caro e porém é cheiroso. Eu só compro dele. É, Listerine. Olha o bem, né? Comprei esse aqui. Deixa eu ver aqui. Nunca usei esse. Vou experimentar. É, esse óleo de canola com oliva. Aí, gente, como eu tô sem batom, eu comprei esse batom aqui. Tá? É, dessa cor. Achei bonita a cor, aí eu peguei. Aí eu peguei presunto. É, como eu já tenho um desse aqui em casa, então eu peguei mais dois, né? Porque, às vezes, eu quero fazer lasanha, mas não sei se eu vou fazer hoje, né? Um dia da semana aí eu faço. É, mostrei pra vocês lá o queijo parmissão, o tomatinho cereja. Eu compro só um, porque como é só eu aqui, é pra mim, né? Então, às vezes, se eu for comprar dois, estraga. Às vezes eu esqueço de comer. É, atum. Eu preferi comprar assim do que em lata. Mas esse aqui vem três, três sachês de atum, ó. É, comprei queijo. Comprei dois pacotinhos desse de queijo. E a bolachinha pra me levar no intervalo, né? Pra comer no intervalo da tarde. É, vamos pra cá. Ah, peguei esse colírio, que tem vitamina E, né? B, C, S, K. Eu gosto desse colírio. Aí eu peguei, que o meu acabou. Aí, gente, lembra que eu falei que eu fui lá pra comprar remédio pra gases, né? Aí eu perguntei pra mocinha do caixa. Aí o rapaz foi lá pegar pra mim. Isso é porque eu não tava achando. E aí eu comprei... Aí ele tem esses de dezoito comprimidos. E tem um de trinta e dois. Aí eu falei assim, não, quero esse aqui de dezoito, né? Porque não é todo dia, né? Ó, tá vendo aqui, ó. Intestino, gás. Aí eu vou ler direitinho aqui. Quantas vezes se toma no dia. Né? Então, aí eu vou ler direitinho aqui. E é isso. Quando eu printo, gente, e mostrava a mina do caixa. E pergunto pra ela se tem. Então, pessoas me perguntaram, né? Como que eu compro remédio aqui no Japão? Então, eu pesquiso lá no Google, né? Que nem, tipo, remédio pra dor de estômago aqui no Japão. Aí o Google me mostra a foto, tudo. Aí, se eu não acho, eu printo a foto, né? E levo na farmácia. Se eu não acho, eu pergunto pra mocinha, né? Eu não achei. Aí eu pergunto pra atendente lá se tem. Aí, automaticamente, já chamou outro funcionário. E ele traz pra gente. Primeiro, eu pergunto se tem. Se tem, eles vão lá e procuram, né? É muito bom aqui. O gaço. Aqui, ó. Gaço. Gaço. E é assim que eu faço. Quando eu quero comprar algum remédio, assim, sabe? Que, tipo... Dua de cabeça não que eu sei. Dua de cabeça, garganta, eu sei. Mas, tipo, estômago. Alguma gordura assim. Que a gente não tá acostumada a ter, né? Aí, eu printo e vou na farmácia. Se eu não acho, eu pergunto pra atendente. Então, é isso, gente. Eu vou guardar essas coisas. Vou dar uma organizada aqui em casa. Assim, já tá organizada, né? Se eu vou passar um aspirador, porque cai cabelo, né? Eu vou passar um aspirador. Todo dia eu passo um aspirador em casa. Aí, eu vou passar um aspirador. Vou dar uma limpada ali na frente. Com a vassoura mesmo. E é isso, gente. E domingão é assim, né? Domingo eu gosto de ficar mais em casa, descansando. Porque amanhã começa, né? Essa semana eu estou à noite. Mas tá ótimo, né? Não sei se eu vou sair mais tarde. Esperar o sol abaixar. Porque o sol tá ardido, hein? Mas tá um dia bonito, né? Já tô ali que eu comprei onde lá no Seria. Eu coloquei aqui, ó. Olha como ficou bonitinha. Combinou com o sofá, que é preto, né? Aí, eu coloquei aqui no centrinho aqui de vidro. Eu achei que ficou uma gracinha. E aí? O que vocês acharam? Bonitinho, né? Eu gostei. Tendo, gente, ali, ó. Vou abrir aqui pra vocês. Ó. Ah, é um festival deles. Ó. Faz tempo que eles estão passando isso aí, viu? Eles passam de rua em rua. Esse aqui no Japão é muito mono. Aí tem a polícia ali também. Aí eles dão a volta no bairro. Ó. Esse aqui no Japão é típico, viu, gente? Tem que ir pra lá agora. Aí quem quiser acompanhar, acompanha. Vai passar aqui na frente. O Japão é o Japão e o Japão é a curteira, né? Ó. Tem que passar. Eu vou fazer essa lasanha, né? O resto da massa que tinha. Aí eu deixo sempre a massa assim na água, né? Pra dar uma amolecida. Vou usar esse salto de tomate aqui, né? E é isso. Eu vou esperar dar uma amolecida e eu vou preparar. É. Esse... Esse molho, gente, ele já vem com... É... 200... É... Aqui, tá vendo? Um pouquinho de carne moída. Então, por isso que eu nem comprei carne moída. Aí... Vou fazer assim mesmo. Tá? É o que tem em casa que eu esqueci de comprar carne moída. E eu tô com preguiça de ir lá no mercado. E eu tô com preguiça de ir lá no mercado. E eu tô com preguiça de ir lá no mercado. E eu tô com preguiça de ir lá no mercado. Ó, gente. Como que ficou? Deu certinho, ó. Comprei dois... Dois pacotes de queijo e um de presunto, né? Aí, como o presunto já acabou Não deu pra colocar essa fileira Então eu coloquei o queijo em cima E agora eu vou pôr no forno Aqui, gente, ó Eu quase não tô usando no forno Eu usava tanto lá na outra cidade Que quase nem uso Às vezes nunca Aí eu vou deixar ele aqui Aí eu tenho que regular aqui Qual que eu quero Acho que eu vou deixar num vinte e quatro E é isso, gente Daqui a pouco ela vai tá pronta Gente, a lasanha já ficou pronta, ó Ai, deu até água na boca Queijo aqui, ó Delícia Servidos? Então, gente Vou terminando meu vlog aqui de domingo Né? Esse barulho é do forno, gente E agora eu vou tomar um banho Vou descansar um pouco Né? Que eu fiquei fazendo as coisas aqui no apartamento Tirando as roupas de inverno Pra lavar E vou tomar um banho agora Assisti a missa, né? Que todo domingo você tem na televisão Que vai dar seis horas da tarde Que praticamente já acabou o nosso domingo Mas Muita gratidão a Deus, né? Por ter sido um domingo muito abençoado na Santa Paz E que ele nos abençoe mais essa semana Pra mim, na minha semana Abençoe a sua semana Que tudo seja conforme a vontade de Deus em nossas vidas Né? Então é isso Muito obrigada por você acompanhar até o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Mata, né? Ó, gente Como ficou Ó Ficou Molinha a massa, ó Parece que tem carne moída, né? Mas não tem, gente É só Nesse molho tem É de boloense esse aqui Então tem alguns pedacinhos, sabe? Ó Mas ficou molinha, ó Aí coloquei a azeitona, né? Bora comer, né, gente Itadakimasu